Então eu resolvi fazer um vídeo tentando falar uma língua que a gente é difícil mais falar. Qual é? Japonês. Botei aqui no tradutor do Google mesmo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Mais difícil. Eu estou com muita fome. Não, não estou com fome não. Eu quero comer. Não é? Eu quero comer. Ok. Como é carne? Como é carne? Carne. Hum, nico. Eu quero comer carne. Não, não quero comer carne não. Me dê leite. Para comer carne é uma dificuldade dessa. Eu quero comer ovo. Eu quero comer carne. Eu quero comer carne. Eu quero comer carne. Eu quero comer carne. Ovo. Como é? Tamago. Tamago. Ah, pois que quando passa dieta é só ovo que o povo come. Ele está bem maguinho, hein? Pois é, pô. Está na dieta. Pois é, está comendo só ovo, né? Mas você sabe que eu estou comendo ovo. Porque você... Tamago. Por favor, pode me dizer onde fica um restaurante? ha, boi. Vamos dizer. Tô, Firee. Pá, tó. Matcha. Há, tó. Placei. Que pra me dizer onde comer oque, 걱정amos. Que pra mim dizer onde é o restaurante é e todo esse negócio aqui? Kill Slip 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 designs. Buckle, shout она, tóó copi Malinkantypeс. Bom dia e companhia Bom dia galera do SBT está começando mais um com Priscila Alcântara e o que mais não perdeu o playboy tá eu nem consegui assaltar primeiro que eu não sei falar japonês segundo se eu conseguisse falar o cara segundo grau completo tá sou fluente em português e japonês muito sabe falar japonês se você falar o meu forte é japonês não sei saber se foi eu que traduzi o naruto para o SBT passar te liga mas tu não sabe das coisas fica falando vai tomar no os cascos tu não sabe das coisas fica falando os cascos já vai estar falando os cascos os cascos